Suspensa a venda de 70 planos de saúde a partir de amanhã por negar cobertura ou desrespeitar os prazos máximos para atendimento. E veja também, lista da segunda chamada de aprovados no ProUni será divulgada amanhã. O programa oferece bolsas de estudos em instituições particulares. E ainda nesta edição. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir desta quinta-feira, a comercialização de planos de saúde de 11 operadoras estará suspensa. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O principal motivo da suspensão dos planos é o desrespeito aos prazos máximos de atendimento. A medida visa proteger aproximadamente 580 mil beneficiários de planos de saúde. Desde que o programa de monitoramento de planos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar entrou em vigor, mais de mil planos de saúde de 143 operadoras já foram suspensos. Atualmente no Brasil, mais de 50 milhões de consumidores têm planos de assistência médica e cerca de 21 milhões possuem planos exclusivamente odontológicos. Nesta etapa de fiscalização, a ANS recebeu mais de 13 mil reclamações entre 19 de setembro a 18 de dezembro de 2014. Nesse período, cerca de 88% dos conflitos foram resolvidos pela mediação feita pela Agência Nacional de Saúde. Depois que os planos suspensos comprovam que melhoraram o atendimento, eles passam a ter o direito de serem comercializados novamente. É o caso de 890 planos que estavam suspensos e depois que cumpriram as determinações da ANS, foram autorizados a serem vendidos novamente. Outras informações sobre a suspensão de planos de saúde estão disponíveis na internet, no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Neste período de carnaval, aumenta o movimento nos aeroportos. A expectativa é que até o dia 23, quase 5 milhões e meio de passageiros passem pelos principais terminais do país. E com tanta gente voando, o passageiro precisa ficar atento aos direitos. Algumas dicas você confere agora na reportagem de Isabela Azevedo. O passageiro precisa ficar atento no caso de atraso ou cancelamento de voo. A companhia aérea é obrigada a oferecer condições para que o cliente se sinta confortável enquanto os problemas são resolvidos. A partir de uma hora de atraso, a companhia aérea deve garantir a comunicação dos passageiros, oferecendo, por exemplo, conexão via internet ou ligações telefônicas. Depois de duas horas de atraso, os clientes têm direito à alimentação. A partir de quatro horas, a empresa deve oferecer acomodação ou hospedagem, além do transporte dos passageiros até o hotel. Se o passageiro estiver na cidade onde mora, a empresa poderá pagar o transporte entre a residência e o aeroporto. Mas atenção! Se a companhia já tiver a estimativa de que o voo atrasará mais do que quatro horas, o consumidor tem direito à reacomodação em outras aeronaves ou reembolso da passagem. Em caso de cancelamento de voo, a empresa deverá oferecer ao passageiro opções de viagem em outras aeronaves ou reembolso. Em atrasando o voo, acho que temos que procurar os direitos. Porque quando a gente atrasa, um minutinho ficou fora. Então, se tiver algum atraso, é claro que a gente tem que procurar nossos direitos. Caso os direitos dos passageiros sejam desrespeitados, é preciso procurar primeiramente a companhia aérea. Se a empresa se recusar a prestar assistência, o cliente pode registrar uma reclamação na Agência Nacional de Aviação Civil, que pode aplicar sanções administrativas. Mas para reivindicar indenizações ou a devolução do valor pago pela passagem, é preciso procurar o PROCON ou a Justiça. Eu acho que tem que reclamar. Se a gente não reclamar, eles nunca vão saber o que está errado e o que o cliente realmente exige deles. Então, acho que a gente tem que reclamar, sim, tanto para a companhia quanto para a ANAC, que é o órgão que vai fiscalizar tudo isso. Se a bagagem for extraviada, o passageiro pode procurar a empresa aérea ainda na sala de desembarque para relatar o fato. Caso seja localizada pela empresa, a bagagem deverá ser devolvida para o endereço informado pelo passageiro. A bagagem poderá permanecer na condição de extraviada por no máximo 30 dias para voos nacionais e 21 dias para voos internacionais. Caso não seja localizada e entregue nesse prazo, a empresa deverá indenizar o passageiro. A companhia aérea é responsável pelas malas desde o momento em que elas são despachadas até o recebimento pelo passageiro. E outra dica para garantir a tranquilidade da viagem é ficar atento ao check-in. A apresentação após o horário estabelecido pode impossibilitar o embarque. Verifique também a documentação necessária. E boa viagem! Se não conhece os direitos que você tem, você não pode reivindicar por nada. Então a gente tem que estar atento, prestar atenção e brigar pelo que nós temos de direito realmente. Para mais informações e em caso de dúvidas, é só ligar para a central de atendimento da ANAC ou entrar no site que aparece aí na tela. E neste carnaval, os aeroportos brasileiros receberam mais passageiros do que na Copa do Mundo. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Entre a última sexta-feira e hoje, a estimativa da Secretaria de Aviação Civil é que 627 mil pessoas tenham passado por dia nos 15 principais aeroportos brasileiros. Durante a Copa do Mundo, ano passado, a média foi de 508 mil pessoas por dia. A sexta-feira, quando os folhões começaram a sair para o carnaval, foi o dia de mais movimento. 711 mil pessoas passaram pelos terminais. Mesmo com essa grande movimentação, as operações estão dentro da normalidade. Ontem, quando as pessoas começaram a voltar para a casa do carnaval, o índice de voos com mais de 30 minutos de atraso foi de 2,14% nos aeroportos mais movimentados. Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e nos aeroportos de Brasília, Salvador e Recife. Esses terminais fazem parte da Operação Folia Feliz, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil para garantir a tranquilidade dos viajantes durante o carnaval. Essa operação segue até a próxima segunda-feira. Aline. Luana Karen, muito obrigada pelas informações ao vivo. E amanhã sai o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O candidato pré-selecionado nesta segunda fase deverá comparecer à instituição de ensino e confirmar as informações prestadas no ato da inscrição até o próximo dia 24 para fazer a matrícula. Quem não for pré-selecionado na primeira e segunda chamadas pode participar da lista de espera nos dias 2 e 3 de março. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior para cursos de graduação e de formação a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Mais informações no site do programa. A Força Nacional de Segurança vai permanecer no Rio Grande do Norte por mais seis meses. A equipe tem contribuído no cumprimento das metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Criada em 2004, a Força atende às necessidades emergenciais dos estados. É formada pelos melhores policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados que passam por um rigoroso treinamento que vai dar especialização em crimes até direitos humanos. Uma comissão com mais de 30 instituições dos governos federal, estadual e municipal vai coordenar e integrar as atividades de segurança pública para as Olimpíadas Rio 2016. A ideia é que esses órgãos trabalhem juntos para garantir a segurança do evento. De cidade maravilhosa à primeira capital olímpica da América do Sul, O Rio de Janeiro se prepara para receber delegações de atletas, autoridades e turistas de todas as partes do mundo, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Para garantir a segurança, o Ministério da Justiça está investindo cerca de 350 milhões de reais em equipamentos e capacitação de agentes. A Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 é a responsável por traçar o plano estratégico. A Coes Rio 2016 conta com mais de 30 instituições das três esferas do governo. A SESD, Secretaria de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, é a coordenadora da comissão. E entre os membros do governo federal estão, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e o Ministério da Defesa. A comissão vai definir eixos de atuação como policiamento ostensivo, segurança de autoridades, segurança das instalações, como antenas de telecomunicação, controle aeroportuário, controle de fronteiras, imigração e até a segurança da tocha olímpica. Cada área terá um esquema específico que vai formar o Plano Integrado de Segurança Pública. O grande objetivo dessa comissão é construir o Plano Integrado de Segurança para os Jogos Olímpicos. Ela reúne os três níveis de governo, todas as instituições que têm alguma relação com a construção desse modelo de segurança, repetindo já aquela proposta exitosa da Copa do Mundo. A estrutura de segurança montada para a Copa do Mundo vai ser utilizada nas Olimpíadas. A principal delas é essa, o Centro Integrado de Comando e Controle, que permite a atuação conjunta no mesmo espaço físico de órgãos como Polícia Militar, Civil, Secretaria de Trânsito e até Serviços de Emergência em Saúde, como o SAMU. O Centro Integrado, aqui do Rio de Janeiro, vem sendo utilizado desde a Copa das Confederações de 2013. Ele já ajudou a garantir a segurança de eventos como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo de 2014. A cada mega evento, a estrutura ganha novos equipamentos e a novidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é a aquisição de quatro balões que vão captar imagens em alta resolução de multidões e transmitir tudo ao vivo para o telão do Centro Integrado. São recursos que serão investidos em ações de capacitação, em adequação para esse novo modelo, desse grande desafio que temos na segurança das Olimpíadas, levando em consideração que todo aquele investimento já realizado para a Copa do Mundo será aplicado, será utilizado uma vez mais na segurança dos Jogos. E a Lei de Incentivo ao Esporte permite que pessoas e empresas destinem parte do imposto de renda para projetos esportivos. Nos últimos sete anos, mais de um bilhão e meio de reais ajudaram no treinamento de atletas, como o Flávio Teixeira, semifinalista do Troféu Brasil de Atletismo. Morador de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, Flávio Teixeira é beneficiado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Ele pratica atletismo no programa Rumo ao Pódio Olímpico, um projeto financiado por essa lei. Semifinalista do Troféu Brasil de 2014, o atleta recebe uma bolsa de R$ 1.400 para treinar e já obteve vitórias dentro e fora das pistas. O esporte tem vários benefícios na vida de uma pessoa. Além de disciplinar muito a pessoa, ele deixa a pessoa muito centrada, faz a pessoa conseguir focar mais para alcançar seus sonhos. Ele ajudou bastante também na parte dos estudos. Hoje eu faço faculdade, pago minha faculdade, através do dinheiro que eu ganho aqui. Então, ajuda muito, muito, muito mesmo. O programa Rumo ao Pódio Olímpico é um projeto de rendimento que tem o objetivo de levar atletas para as Olimpíadas de 2020. O treinamento começou em 2012 e hoje conta com 15 alunos. A lei permitiu ao diretor do projeto, Ricardo Vidal, captar R$ 2,5 milhões de reais para serem usados ao longo de 2015. Seu projeto tem metas ousadas. Tem todo um contexto. Você vem participando de campeonato brasileiro, depois de campeonato sul-americano, depois de campeonato mundial, até você ter condições de chegar lá em Tóquio em condições de competir na Olimpíada. A lei de incentivo ao esporte permite que pessoas físicas e empresas possam incentivar projetos esportivos por meio de doações ou patrocínios, usando para isso um percentual a ser descontado do valor devido ao imposto de renda. Nos últimos sete anos, a lei já permitiu um investimento de R$ 1,5 bilhão no esporte brasileiro. Em 2014, houve uma captação recorde de R$ 250 milhões, o que permitiu o financiamento de quase um milhão de atletas. Pessoas físicas podem deduzir até 6% do imposto de renda devido. Pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, podem deduzir até 1% do imposto devido. Nessa categoria estão bancos, indústrias e empresas de transporte aéreo e de telecomunicações. Para essas companhias, a renúncia fiscal é exclusiva para o setor esportivo e os valores deduzidos são destinados somente a projetos aprovados previamente pelo Ministério do Esporte. Apesar dos bons resultados, é necessário renovar a lei para que o incentivo continue em vigor. A lei tem uma validade até dezembro de 2015, então é importante trabalhar ao longo do ano a renovação da lei. Primeiro, torná-la permanente. Segundo, discutiu o seu percentual, que hoje é de 1% sobre IR devido. Então, há a possibilidade de aumento desse percentual. E outras questões precisam ser aprimoradas na legislação. Mas a importância fundamental é de que, de fato, ela seja permanente, seja uma lei que valha para sempre. Ou seja, que os esportistas, os atletas e os cidadãos brasileiros possam beneficiar da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O Ministério do Esporte também criou uma cartilha com orientações sobre a Lei de Incentivo ao Esporte que pode ser acessada no endereço que aparece aí na tela. Mais de 160 mil contribuintes em todo o país receberam hoje a restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. As declarações foram entregues entre 2008 e 2014. O lote residual soma 300 milhões de reais. Caso o valor não seja acreditado nas contas informadas na declaração, o contribuinte deve receber o dinheiro em qualquer agência do Banco do Brasil. Mais informações na página da Receita Federal na internet. O Banco Central começou a receber hoje a declaração anual de capitais brasileiros no exterior do ano de 2014. Devem declarar pessoas físicas e jurídicas que vivem no Brasil e que tinham até 31 de dezembro do ano passado bens e investimentos de valor igual ou superior a 100 mil dólares. A declaração deve ser entregue até o dia 6 de abril. E o preenchimento é realizado por um formulário eletrônico disponível na página do Banco Central na internet. 148 rotas de voos foram alteradas este ano. Além de trazer mais comodidade para o passageiro por reduzir o tempo da viagem, as mudanças também vão diminuir a emissão de gás carbônico, os gastos com combustível e também gerar mais economia para as empresas. As rotas estão em operação desde janeiro. Elas diminuem de 5 a 15 minutos o tempo de voo. Por exemplo, a viagem de Salvador a Belo Horizonte ficou 5 minutos mais rápida. Todos os voos que vêm da América do Norte e pousam em São Paulo ganharam redução de 15 minutos. Esse também foi o tempo diminuído dos voos que ligam Manaus a capital paulista e das rotas entre Europa e Rio de Janeiro. No total, as 148 novas rotas vão poupar 10 mil toneladas de combustível, que significam 1.747 toneladas a menos de gás carbônico na atmosfera. Se somadas, as reduções de rotas chegam a 50 mil quilômetros por mês e a economia das companhias aéreas a 10 milhões de dólares por ano. Para definir a nova rota, é preciso levar em conta o relevo e a capacidade operacional dos controladores de voo. Nós temos que primeiro conhecer a origem do aeroporto, levar em consideração o relevo, depois nós temos que levar em consideração o espaço aéreo, a complexidade desse espaço aéreo. Saber no espaço aéreo quantas subidas, quantas descidas e quantos cruzamentos nós temos nesse espaço aéreo, porque o controlador de voo tem uma capacidade de controlar simultaneamente X aeronaves. E o que vai definir exatamente isso é se ele tem muitos cruzamentos que gerenciar, se o voo é reto e nivelado. Então isso é que reduz a complexidade e facilita o voo. A mudança de rotas foi uma decisão tomada em conjunto entre as companhias aéreas e o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, o CGNA, órgão vinculado à aeronáutica. Ele é responsável por garantir a eficiência do uso do espaço aéreo brasileiro. Uma das metas, por exemplo, é não deixar que a quantidade de voos atrasados supere os 10%. Esse é um processo que o DSEI iniciou e que nós vamos continuar agora indefinitivamente. Nós entendemos que é necessária essa parceria com as empresas aéreas, tanto as nacionais como as internacionais, de modo que nós possamos ter a maior eficiência do nosso espaço aéreo e, logicamente, ouvindo os nossos principais usuários, que são as companhias aéreas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.